aqui o que eu achei aqui a etiqueta original da moto alguém há um tempo atrás pintou a moto e pintou por cima então aí que eu fiz eu comecei a eu vi que tava por cima tentei tirar sem esperança tirar ela para botar uma nova que eu comprei só que não ela não saiu ela ficou presa lá né e aí saiu que tá saindo a tinta tô tirando a tinta com calma aqui ó com a unha mesmo aqui né e aí vai tirando os pouquinhos para manter a original aí tá feinha mas original ficou resistiu esse tempo todo né acabou que a tinta protegeu ela eu vou tirar com calma aí depois eu jogo um verniz em cima para proteger agora consegui tirar uma tinta eu vou tentar tirar mais assim que tem uns pedacinhos que eu acho que pode descascar né também desbotadinho amareladinho mas é original e ter essa referência depois alguém quiser colar saber a posição que era original aí né